Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Policiais do 11º Batalhão apreenderam 1.154 unidades de cocaína e 42 unidades de maconha prontas para venda no bairro Santa Bernadette. Um elemento de 22 anos foi preso em flagrante. O fato foi divulgado nas redes sociais da Polícia Militar e aconteceu na tarde da última terça-feira. Segundo ainda o 11º Batalhão, o acusado teria envolvimento em diversos homicídios e em tráfico de drogas na cidade. A identidade dele não foi divulgada e o caso foi registrado na delegacia do município. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 9 99090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br